A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Matarei, eu sempre matarei Esse desejo de matar sempre terei Não adianta dar desculpas É que sua vida é mais importante Do que eu nesse lugar Mas eu gaguei, não consegui dizer Não vou ouvir o que eu tenho pra falar Enquanto falo estou chorando E ainda me lembrando que ninguém gosta de mim nesse lugar A lanterna vai tentar me riar Mas sinto a dor tentando me derrubar Eu tentei lutar, não vai acabar E logo vejo a pesadela voltar Tenho que aguentar e continuar Esperando o amanhecer chegar Minha voz está na ciência E o que restou de mim irão devorar Minha voz está na ciência 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 Minha voz está na ciência